Minha vida, minha história só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você e acho não dá pra disfarçar Eu preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida, minha história só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você e acho não dá pra disfarçar Eu preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Eu não consigo viver sem você